Calor da Paixão Eu te entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá Cicatrizes e marcas Calor da Paixão A chama do sucesso Eu te entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá Cicatrizes e marcas 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 Cicatrizes e marcas